O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Valeu a espera Essa é a minha galera Todo mundo sai, todo mundo vai, todo mundo vem Foi difícil acreditar Isso tudo ia passar Mas você ficou aqui comigo Resou A igreja calma, se cuidou Melhor forma de amar e passou Agora olha a gente aqui Já é fevereiro Passou o ano inteiro E você sem festa Fez tudo direito, curti do seu jeito Com todo respeito Essa é a minha galera Oh, 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 oh Valeu a espera Oh, 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 oh Essa é a minha galera Oh, 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 oh Valeu a espera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh